Oi gente, é um profundo luto, tristeza? Pois é, perdemos uma das atrizes mais queridas do Brasil. É com imensa dor que comunico que minha mãe terminou hoje sua missão aqui na Terra. É difícil reunir nesses momentos e resumir até lágrimas a impressão do que foi sua vida, disse Nicolas. A atriz, Márcia Manfredin, do personagem Abigail na série A Grande Família da TV Globo, infelizmente morreu nesta segunda-feira 5 aos 62 anos. Márcia também participou de Sandy e Júnior, fez participações na novela Eta Mundo Bom, Carinha de Anjo, Deus Salve o Rei, entre vários outros grandes trabalhos. Além de uma participação na série do Rassum, que está no ar na TV Globo, aos domingos, Família Paraíso. Então manda sua mensagem, comenta, compartilha, bloco social, tchau, tchau.